Quando nós chegamos na balada, as meninas ficam loucas Hoje é beijinho na boca, é o DJ Ruivo produção, e as meninas ficam loucas Hoje é beijinho na boca, então fica bem louca Quer só tirar a roupa, tá ligado o nosso bonde, faz você ficar louca Linda, gostosa, e muito charmosa, essa mina é foda, essa mina é fogosa Dança, rebola, e trava gostosinho, aqui no baile foi Quem canta é o Filipinho, nós é corre de mil graus As novinha paga pau, tão ligada, nós é foda, nós é fora do normal Nós tamo na correria, no corre do dia a dia As novinha fica louca, tudo pra fazer hoje A noite aqui é foda, e nós tamo sem limite Nós é camarote, e de ar a vip Quando chega na balada, as meninas ficam louca Hoje é beijinho na boca, é o DJ Ruivo produção E as meninas ficam louca Hoje é beijinho na boca, então fica bem louca Quer só tirar a roupa, tá ligado o nosso bonde, faz você ficar louca Linda, gostosa, e muito charmosa, essa mina é foda, essa mina é fogosa Dança, rebola, e trava gostosinho, aqui no baile foi Quem canta é o Filipinho Quem canta é o Filipinho Quem canta é o Filipinho